Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente, obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente. E aí moçale rapaziada do canal Vida Sertão Brasil, aqui quem vos fala é Wanderlei Gomes, trazendo mais uma vez pra vocês pessoal imagens do desemboque, porteiras, gerando muita água aí como vocês podem ver pessoal aumentou aí a vazão e isso é muito bom, muita água aí descendo sentido o riacho seco, salgado, jaguari, e castanhão, olha que coisa bonita aí pessoal. O Senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece, seu valor e com carinho lhe agradece. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. O Senhor tem um grande coração, hoje o povo nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. O Senhor tem um grande coração, hoje o povo nordestino reconhece, seu valor e com carinho lhe agradece, temos feitos na nossa região. Essa água que o nordeste feliz está contente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Essa água é a libertação, de uma gente cansada de sofrer, o Senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel. Pra brotar água, pra brotar água, pra brotar água, pra brotar água, leite, pão e mel, precisava o messias pra fazer. Pra brotar água, leite, pão e mel, precisava de vocês pra fazer. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o nordeste feliz está contente, obrigado meu querido presidente. Obrigado meu querido presidente, pela água que o senhor mandou pra gente, o senhor mandou pra gente, eu me pedoviço lhes da barriga, principalmente a segurança da cidade do Brasil o senhor mandou pra gente, o senhor mandou pra gente, eu dou pra rua. Obrigado meu querido presidente Pela água que o Senhor mandou pra gente